Quando você foi embora Meu orgulho sequestrou o medo E nessa hora lá no céu Um anjo perdeu seu emprego Quero eu, queiro ou não queira Vivi saudade a semana inteira Levantei, caí E todas essas quedas eu admiti A falta que cê tá fazendo aqui Ah, eu tô desistindo agora Desistindo de brigar De engessar o meu sorriso De fingir não me importar Conversar com outras pessoas Desviando do que eu sinto Tô me devolvendo pra você Desistindo de te esquecer Quando você foi embora Meu orgulho sequestrou o medo E nessa hora lá no céu Um anjo perdeu seu emprego Quero eu, queiro ou não queira Vivi saudade a semana inteira Levantei, eu, queiro ou não queira E todas essas quedas eu admiti A falta que cê tá fazendo aqui A falta que cê tá fazendo aqui Tô me devolvendo pra você Desistindo de te esquecer Desistindo de te esquecer Ah, eu tô desistindo agora Desistindo de brigar De engessar o meu sorriso Te fingir não me importar Te fingir não me importar Conversar com outras pessoas Desviando do que eu sinto Vou me devolvendo pra você Desistindo de te esquecer Vou me devolvendo pra você Desistindo de te esquecer